E se agora você tá parecendo a tua moto, né? É. Nossa senhora. E aí foi. Aí já tomou rola já. Já tomei. Já tomei. Tomei vários. Com a Fariate? Com a Fariate. Tomei quatro rola. Por isso que eu vendi ela, graças a Deus. A culpa é da moto, né? Era a moto. Era a moto. Era a moto. A culpa sempre é da moto. Eu também, velho. Eu não tenho mais redes sociais. Não tá fazendo nada. Pega lá. Pode ir lá. Claro que eu pego. Vai lá. Quatro rolas que eu tô impressionado. É. Ele ganhou de mim. Mola. Ele ganhou. Ele ganhou de mim, velho. Ganhou. Mas você não ganhou de mim no negócio, velho. Ah. E você já bateu uma chove? Não. Eu já. Não era nem minha. Nossa. Ele dá dor no coração. É só você que bebe? É. O Pedro não quer nada. Não se quer. Não. Tô tomando aqui ainda. Ah. É. Foi por isso. Essa aí, velho. Depois de velho, cara. Foi a bola. Vamos passar. Dá até dor no coração. Pior que eu não falei pra ninguém, mas todo mundo que soube. Eu cheguei lá no Pedro e o Pedro já sabia. E aí? É. Toma uma moto. Nossa. Falei, vou ficar quieto, né? O maldão da moto falou pra todo mundo. Não adiantou nada, cara. O filho da puta do Flavinho caiu. Cadê a moto? Caceta, velho. Enchi a bunda do carro. Posta no Instagram e mexe até o patrocinado. Nossa, velho. Caceta. Me lasquei. Tchau.